Para conversar agora sobre um assunto, uma temática muito boa, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vou enriquecendo o meu conhecimento a propósito dessa temática e você também vai aprender muito. A gente vai conversar com o professor José Luiz, professor e especialista em eficiência energética e energias renováveis. Vamos entender isso e com a gente também o nosso professor Tel, que sempre está aqui conversando, só chega para falar sobre assunto bom, né Tel? Tel, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez ao Bandeirantes Acontece. Bom e necessário, né? Que a gente tem que falar. E aí, Tiagão, como é que você está? Tudo bem. O Zé já entendeu, você entendeu como é que é a loucura aqui, né Zé? Você mal entrou, já está ao vivo. Estou ao vivo. Está ao vivo, seja bem-vindo. Nossa, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, Tiago e você Tel, porque como você me apresentou, sou José Luiz Domingos, professor lá no Campus Goiânia, do Instituto Federal de Goiás. Temos trabalhado aí com alguns projetos na área de eficiência energética e energias renováveis, dentro do programa de pós-graduação em gestão, tecnologia e sustentabilidade, lá do Instituto. E estamos aqui para passar algumas informações conforme vocês nos questionarem. Claro. Obrigado. Tel e professor, eu queria primeiro, eu fiquei bastante surpreso com essa informação, queria confirmá-la com o senhor, sobre Goiás ser referência em energia solar fotovoltaica aqui no Brasil. Isso é fato? É verdade? E o porquê, professor? Olha, o nível de radiação solar no estado é generoso, né? Nós falava com o Tel agora há pouco que tem sido noticiado aí na mídia a condição que nós estamos vivendo agora, né? A questão climática, o que é a radiação solar e os efeitos do que tem sido feito aí ao longo dos séculos aí com a forma como o nosso planeta tem se tratado, né? Então, é o estado de Goiás com esse nível de radiação e as condições aqui para, com certeza, de investimento para o estado, talvez deve ter sido a busca, né? Eu não soube exatamente assim com relação à forma do arcabouço aí do arranjo comercial para que eles viessem, mas... E é importante, é importante, né? Porque traz geração de energia para próximo aqui da nossa região, né? Consequentemente, isso implica em desenvolvimento, porque a energia elétrica e a falta da energia elétrica implica em possibilidade de aumentar o desenvolvimento local, né? E aí, todos os arranjos, né? Os arranjos produtivos, a questão de trabalho, a questão, enfim, de circulação monetária aqui no estado. Isso é importante. Desculpa, a gente falava agora há pouco sobre a necessidade de existir um tripé de investimentos, né? Porque se a gente espera que as pessoas, né, Tiago, elas tenham uma consciência de questão de renovação energética, de fontes limpas, sem que elas recebam essa informação e algum incentivo, é a gente ser otimista demais, né? Então, eu estava até conversando com o professor agora há pouco, que existem muitos centros de pesquisa e também empresas privadas. O professor pode falar do centro de pesquisa Next, que ele coordena dentro lá do IFG. E a gente conhece aqui no estado empresas que estão desenvolvendo tecnologias, que depois são distribuídas para as pessoas em parceria, recebendo subsídios de prefeituras. E aí a pessoa que recebe lá na ponta, por exemplo, uma placa solar, ela vai sentir na conta de energia essa redução. E aí sim, no momento em que ela sente na conta de energia a redução, ela desperta a atenção para o que é necessidade dessa eficiência energética. O que que isso significa? Então, fazendo essa primeira, essa pequena abertura, professor, eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre isso. Qual que é a importância da gente ter empresas investindo nisso com um olhar mercadológico e aí entendendo que podem receber subsídios governamentais e levar isso para as pessoas como o que está acontecendo lá em Teresópolis com as placas solares plug and play? Essa ação, ela é extremamente importante, assim como esse momento que nós vivemos aqui agora, né? Por quê? Porque um gargalo para o desenvolvimento e para as pessoas terem acesso é até mesmo a questão dela ter conhecimento a respeito dessa tecnologia. Aí, a partir do momento que ela tem o conhecimento, que ela sabe de benefícios, aí é a questão dela ter a questão financeira. Porque quando você vai fazer o investimento, você fala, mas eu vou fazer um investimento tão alto, eu vou ter algum subsídio? Então, isso facilita para que haja uma penetração maior lá na população. Quando você tem um projeto igual a esse, que eles vão levar esses kits, com certeza esses kits são kits de uma potência limitada, mas que atende determinado perfil da sociedade, determinado perfil da população. Só para explicar para o nosso ouvinte do que a gente está falando, né? Lá em Teresópolis teve uma empresa privada, o Instituto Anexo, criou uma tecnologia chamada plug and play e essa tecnologia de placas solares, ela chega na casa das pessoas, a pessoa simplesmente liga na tomada e ela passa a economizar até 130, 150 reais na conta de energia diretamente. Só que isso chegou lá na população por meio de um subsídio da prefeitura que comprou algumas placas e levou para a casa das pessoas. Então, a gente foi conversar com essas pessoas e elas não sabem muitos detalhes sobre o que é uma fonte limpa. Mas quando você explica, essa é uma placa de luz solar, ela vai ficar aqui em cima do teu telhado e você vai economizar. A pessoa fala, ah, entendi, isso é bom, hein? Então eu quero. Está economizando, né? Está economizando. E aí o mundo ganha. Todo mundo ganha, com certeza. Você chega falando de fotovoltaica, né, professor? A pessoa, a princípio, já toma um susto. O que é isso? Está me xingando. É, e por isso que o Telh trouxe de forma muito inteligente essa ideia da parceria com o poder público e faz toda a diferença. Porque quando você vai falar sobre isso, isso aqui é até no nosso meio mesmo, Telh. No meio dos jornalistas, poucas pessoas têm conhecimento do que é isso. E imagina que é algo muito caro, muito, de forma muito hiperbólica, você não vai conseguir ter isso na tua casa, na tua loja, no teu comércio. E isso está cada vez mais, professor, imagino eu, e aí o senhor vai explicar, está cada vez mais entrando nas casas das pessoas essa ideia. E aí reforço o que o Telh falou, o poder público precisa ajudar. É, a gente teve condições de observar recentemente que o maior propagandista é quem comprou. É a própria pessoa que já adquiriu e conversa com outro e conversa com outro e assim vai, né? Não é, por exemplo, pela mídia, é por uma empresa ou pela internet ou coisa assim. É mesmo que uma propaganda do próprio usuário. Mas é por falta, talvez, do conhecimento e da popularização. Igual você comentou, quando a gente fala painel fotovoltaico, né? Ah, então fala que é um painel solar. Aí o outro já chega e fala assim, ah, mas é aquele lá de aquecer água. Então já gera uma confusão, né? Então é um equipamento, é um dispositivo em que você vai instalar sobre o telhado e ele tem a capacidade de captar a radiação solar e convertir-se em energia elétrica. Então vamos, painel solar, de uma forma assim popular. Você faz a conversão da energia, da irradiação solar em energia elétrica e essa energia elétrica, ela é consumida localmente, né? Nós temos outros sistemas que foram já instalados em residências do programa Minha Casa Minha Vida, que vinha lá o aquecimento solar de água. Excelente! Por quê? Porque nessas casas, como nas nossas e nas demais, o que é o vilão do consumo de energia? Banho, chuveiro elétrico. Quando você coloca o sistema de aquecimento solar de água, aí você já minimiza aquele vilão. Se você coloca um painel solar para ter a obtenção da energia elétrica, aí você, nessa circunstância, é praticamente quase que zerar a conta do consumidor. O Tel, e o, como de costume, as pessoas já querem saber. Toda vez que o Tel está aqui na Rádio Bandeirantes, ele fala de alguma temática, sempre com uma personagem, um entrevistado muito bom, de um assunto muito bom. E esse assunto acaba rendendo para o Política no Plural. Já temos entrevista marcada, já podemos acessar a partir de quando? Bom, Política no Plural está, nesse momento, agora, fazendo uma temporada, viu, Tiagão? Sobre eficiência energética, fontes limpas de energia. E a gente está falando de players do mercado, enfim, empresas privadas, empresas públicas, sociedade. Enfim, todo mundo envolvido nessa pauta. A gente começou essa temporada, digamos assim, com um trabalho junto ao Eucop Engenharia, que é uma empresa aqui de Goiás, que é uma parceira da Equatorial e que faz um trabalho de distribuição de energia e que tem um trabalho interno e ESG muito interessante. Nós fizemos um trabalho com eles. Agora, nós estamos ampliando um pouco esse debate. Por isso que nós trouxemos o professor aqui para nos explicar um pouco qual que é o potencial de Goiás nessa área. E a gente vai seguir nesse assunto, portanto, por mais três episódios. O primeiro episódio dessa série a gente lança amanhã em videocast, porque em podcast já está rolando. Está lá no Spotify, entra lá o episódio número 10. Aí ele está em áudio, a gente conversou lá com os diretores da Eucop e aí a gente vai soltar essa semana em videocast também. O próximo episódio, daqui a 15 dias, está rodando. Vai ter, portanto, a entrevista do professor Zé Luiz e vai ter muitas iniciativas aqui dentro do Estado, de empresas privadas que estão investindo em tecnologia limpa, estão conseguindo fazer uma ponte, que na minha visão é a ponte principal dessa história toda, que é conseguir captar recurso de governo, de prefeitura, trazer esse recurso para subsidiar essas tecnologias limpas para que elas cheguem até a população. Só dessa forma, a gente fechando esse tripé, a gente consegue trazer e popularizar esse tipo de consumo para as pessoas. E aí lá na frente, no terceiro e último episódio dessa série sobre energias renováveis, a gente vai falar sobre a Transformadores do Amanhã, que foi uma campanha de despertar para um consumo consciente, que nós fizemos, Like You, política no plural. Então a gente está muito orgulhoso desse projeto e muito feliz de estar falando disso. Por isso que nós trouxemos o professor Zé Luiz aqui. Professor, obrigado aí. E vamos falar do potencial aí de Goiás, né? Você estava falando que Goiás é muito quente. Fala um pouco dessas iniciativas e vamos começar a aproveitar esse nosso potencial. Explica um pouco o que acontece lá no Next, que é esse trabalho que você faz dentro do IFG, e quais são as tecnologias goianas que estão surgindo e que estão colocando o nosso Estado em evidência. É, nós falando institucionalmente do Instituto Federal de Goiás, nós tivemos um projeto de eficiência energética em que, se olhar em termos de toda a instituição, foram substituídas mais de 30 mil lâmpadas para LED, instalados sistemas fotovoltaicos. Isso está aí trazendo uma economia anual na fatura de energia de um milhão de reais que podem ser aplicados para outras ações lá dentro da instituição, inclusive da própria pesquisa. O Instituto, ele tem buscado essas parcerias aqui, hoje localmente, dentro do Estado. E tem ações que envolvem essa parte de eficiência energética, a melhora da eficiência dos sistemas fotovoltaicos, a parte de biogás, a parte de biodigestores, né? Nós temos aí muito biomassa, né? Biomassa da cana, biomassa da parte de granjas, né? Então, a instituição de ensino, ela está aberta. Ela está aberta para que os professores, pesquisadores, possam trazer e auxiliar, né? No desenvolvimento de tecnologia, na solução de problemas, né? Nós temos o programa de pós-graduação lá na área de gestão, tecnologia e sustentabilidade. Nós temos outros núcleos de pesquisa, além do próprio Next, que busca a aplicação de soluções tecnológicas aqui para a nossa região e até para fora do país, né? Estavam comentando aquele projeto muito legal que vocês fizeram, que foi ampliado para outras universidades também. Isso, esse projeto de eficiência energética, que eu fiz menção a todo o instituto, foi assim um projeto que nasceu de uma forma despretensiosa, dentro de um estudo, aqui para o campus Goiânia, e que hoje fiz o convite, está aberto, estendo o convite para toda a população, para ir conhecer a nossa instituição. Lá nós temos uma árvore solar, né? Essa árvore solar, a pessoa chama, mas isso aqui, não, é uma árvore solar. Ah, mas gera energia, tem eficiência? Ah, não, ela é um apelo à sustentabilidade. Ela é um apelo. A pessoa chega hoje e fala assim, você quer uma árvore solar que gera energia, mas como? Nas pétalas dela, nós temos os painéis solares. Mas hoje nós temos praticamente um grande percentual dos telhados, das coberturas dos nossos telhados lá com sistemas implantados, né? E está aí gerando economia, questão de aquecimento de água e a questão até da automação do sistema de iluminação, para você não ter lâmpadas nas salas acesas quando não tem nenhum aluno, né? E trabalhando na busca de mudar os hábitos dos usuários. Quando você fala da eficiência energética, é diminuir consumo de energia, então é mudar hábito mesmo. É de sair aqui e desligar a lâmpada. E os jovens que aprendem isso na universidade, né, Tiago? Eles vão levar adiante. Claro, isso vai ser repassado adiante mesmo. A gente está indo para o final, professor. E o que veio aqui à cabeça é esse sistema de energia solar, por exemplo, essa troca, ela pode ser realizada em prédios também, das cidades. Um exemplo, a gente tem muito prédio aqui na região metropolitana de Uena. É possível fazer isso e o resultado já acontece assim de forma quase que imediata? Com certeza. Essa instalação, a instalação, ela é casa a casa. Então, você precisa buscar uma empresa, né, para que ela possa fazer análise, para ela ver a disponibilidade de área de telhado, para ela ver a questão de sombreamento. Então, tem alguns aspectos técnicos que precisam ser observados, né? Então, por exemplo, lá no próprio instituto, nós usamos os telhados do instituto. Em campos do interior, onde você tem área no solo disponível, usa do solo, até mesmo para dar visibilidade. Mas, para a população em geral, né, se nós olharmos as orientações dos telhados, que é uma necessidade de olhar esse aspecto técnico, e olhar se a edificação, ela tem condições de receber aquele peso também. Porque nós já vimos instalações realizadas em que deu acidente, né? Aconteceu o acidente, em função da carga, do peso excessivo que foi colocado em cima daquela instalação. Então, é necessário a questão da capacitação, né, de ter a empresa com profissionais formados aí, para poder, habilitados, para poder fazer a instalação adequada. A resposta, eu diria que ela é praticamente imediata. Você instala, começou a gerar a energia, você vai perceber no seu talão de energia, né? Sim. No seu talão de energia. Principalmente. Além de estar contribuindo para o meio ambiente, né, professor? Com certeza. Isso aí, principalmente isso também.